Nesta quarta, depois de Passione, mais uma rodada emocionante do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue na briga pelo título. O São Paulo chegou mais perto de uma vaga na Libertadores. Cruzeiro e São Paulo, ao vivo, nesta quarta, depois de Passione. E vamos ficar ligados em todas as jogadas de Corinthians e Havaí. É a Globo, marcando bem de perto todos os lances do futebol 2010.